Eu estava lendo Mateus 5 e eu achei uma frase muito legal que fala assim As lágrimas aliviam a alma E aí depois eu vi uma frase do Billy Graham que é maravilhosa Que fala assim, bem-aventurado os que reconhecem a insuficiência do seu eu Porque esses serão consolados com a suficiência do seu Deus É muito bom quando a gente percebe o que o Billy Graham está falando baseado no livro de Mateus Que fala sobre um choro A gente costuma falar sobre choro durante a vida inteira Porque durante a vida inteira a palavra choro nos acompanha Existe o choro de felicidade, existe o choro de tristeza São afetos, são situações que a nossa alma nos faz passar Aqui no livro de Mateus fala sobre o choro do espírito O choro que reconhece a nossa insuficiência, que reconhece a nossa precariedade Que reconhece às vezes a nossa fraqueza Esse choro é o mesmo choro que lá no livro, lá quando Jacó descobre a falsa morte de José, o seu filho Ele tem, é um choro de reconhecimento de quão frágil eu sou De quanto eu preciso de Deus E é isso que eu queria gravar aqui com você É isso que nesse vídeo eu queria falar com você Que a capacidade de a gente reconhecer a nossa insuficiência E reconhecer o quanto a gente precisa de Deus É que abre espaço para a gente receber esse consolo É que abre espaço para a gente ser consolado É que abre espaço para a gente viver o novo de Deus O pecado cauteriza, a Bíblia fala O pecado deixa a gente grosso, deixa a gente engessado E é isso que é a diferença de quem reconhece a sua humanidade E a sua fraqueza e a sua dependência de Deus Porque quando eu reconheço a minha dependência de Deus No meu choro eu sou visitado, eu sou consolado, eu sou animado Eu te convido nesse vídeo de hoje A reconhecer que o teu Deus pode sim entrar na sua vida Pode mudar o jeito que você está vivendo Pode mudar essa época e essa situação que você está passando Porque você reconhece que você precisa dele, você depende dele Vou deixar alguns versículos para você E falar para você o que eu estando aqui Eu percebi que o choro no Espírito atrai para a nossa vida O choro primeiro, ele atrai o perdão de Deus O perdão de Deus, olha o que está aqui Confessei-te o meu pecado E a minha maldade não encobri Dizia eu Confessarei ao Senhor as minhas transgressões E tu perdoastes a maldade do meu pecado Em Salmos 34 diz Perto está o Senhor Perto, não é longe Perto está o Senhor Deus que tem coração quebrantado E salva os contritos de espírito Aqui tem outra coisa que fala assim Olha aqui O choro, ele também atrai Ele atrai o novo que vem de Deus Aqui em Isaías 61,3 fala A ordenar acerca dos tristes de Sião Que se lhes dê glória em vez de cinza Óleo de gozo em vez de tristeza Vestes de louvor, aleluia Em vez de espírito angustiado Afim de que se chamem carvalho de justiça Plantações do Senhor Para que ele seja glorificado Eu termino dizendo pra você Que reconheça o teu Deus Chore no espírito Clame a ele Porque ele não se esqueceu de você E o choro No Senhor Jesus Você recebe O consolo dele em nome de Jesus É nóis O consolo dele em nome de Jesus